Exatamente um acerto. Então, para a entrada de Marcos Rocha, número 2, e também... Gustavo Gomes, aqui na direita, para o Estevão. Olha o moleque aí, para encarar a marcação, linha de fundo. Estevão, para lá, para cá, tira o Guilherme para dançar. Vem o levantamento. A chegada também do Eduardo Santos. Seravante é investir 100% no futebol palmeirense. Desconto em ingressos, visita aos bastidores. Do Palmeiras para o Botafogo é de 3 pontos. Botafogo está ganhando do Atlético Paranaense lá em Curitiba. Está jogando Marcos Rocha, aqui na direita, com o Estevão. Estevão tenta o drible, perde para o Mosqueira. Está de graça para o Marcos Rocha, que aciona rapidinho aqui o Estevão. Sai na marcação do Evangelista, vem dobrando o Lincoln. Estevão, faz o passe. Estica aqui para o Estevão. E agora correria para cima do Lincoln. Estevão, traz para o pé esquerdo. Balançou para lá, para cá, clareou. Para o torcedor do Palmeiras, esse fim de jogo aqui em Bragança. Vem Estevão. Levanta a cabeça, vira o jogo. Algumas alterações. Vem de novo o time do Palmeiras. Estevão, agora com espaço. Sai na cobertura, Eduardo Santos. Estevão, linha de fundo, cruzando o trasteiro. A pena que retrata bem como é que os times encaram esse empate. O banco do Bragantino reclamou. Bora esticar aqui para o Estevão. Contra dois, faz o passe. Passamos do 50, tem mais seis minutos de jogo. Estevão. Traz para o pé esquerdo. Sai na marcação dele o Dejão. Estevão, sobe aqui, recebe de novo. Ele recebeu, canhotinho, garoto. Boa bola para Marcos Rocha. Fazendo o Botafogo, abrir mais dois pontos de vantagem na liderança. Estevão. Faz o passe na frente, Flaco Lopes. Sai a tabela, Estevão. Falta nele. Vamos lá.